E aí, DJ Gui da Zeota, vagabundo, vem meu cachorro Hoje o putozinho nessa madruga promete 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 Mecimece, fuck you, fuck you Ai, mulher, eu tô por lá bem Ai, mulher, eu tô por lá bem Você quer que eu não tenha Não quer que eu não fosse Se tu não quer, passa bem que tá vindo Tu você não tem que não quer Hoje o putozinho nessa madruga promete Hoje o puto se une sama droga promete Hoje o puto se une sama droga promete Hoje o puto se une sama droga promete Meči meče fuck you, fuck you, fuck you Meči meči meče Ai mulher, eu to boladeiro Ai mulher, eu to boladeiro Você quer que o puto se une sama droga Não quer que o puto se une sama droga Se tu não quer, passa bem que tá bito O tu buce, tu não quer, passa bem que tá bito O tu buce, tu não quer, passa bem que tá bito O tu buce, tu não quer, passa bem que tá bito E aí DJ Guida E aí DJ Guida Z.O. Tá vagabundo meme, hein cachorro?